vídeozão top aqui no canal do look certo é a nova série aqui no canal vida real rapaziada esse primeiro episódio aqui certo estamos com a nossa nova caminhonete aí rapaziada s10 compramos ela aí agora tiramos da loja na verdade eu tirei ontem rapaziada da loja e só instalei suspensão a ar nela rapaziada eu quero transformar essa caminhonete aqui na caminhonete aí mano estilo deboche de brasília que ela deixa ela muito louca rapaziada vou deixar ela aí como pregada ela tá com suspensão a ar rapaziada dá atenção dá para subir ela dá para baixar eu coloquei recentemente rapaziada eu coloquei recentemente essa pensão nela mas a roda aí tá original dela ela não tem som certo eu vou dar uma abriga nas portas aqui para vocês verem certo é o primeiro vídeo com ela aqui ó certo ela tá zerado tá zero eu só coloquei suspensão a ar mano s10 linda rapaziada e nesse vídeo rapaziada eu quero mostrar para vocês um som no estilo deboche que a gente vai montar para ela aí vou fazer o orçamento certo vou colar no parceiro lá na oficina dele que ele tem rapaziada certo que eu vou montar essa s10 aqui junto com uma carretinha rapaziada então já se prepare para você ver muitos vídeos aqui dessa s10 certo dessa s10 aqui no jogo eu quero mostrar para vocês eu não vou pôr ainda rapaziada que eu tô sem dinheiro aqui mas a gente vai pôr um som nela estilo deboche certo vou mostrar para vocês que são que é que o que quer colocar nela aqui rapaziada atenção esses são aqui ó que a gente quer pôr nela certo esse ou esse mas acho que a gente vai jogar esse aqui rapaziada aqui é de malandro ou esse um dos dois aí tanto faz certo mas o look está sem grana ainda rapaziada para pôr esse som só vem mostrar para vocês mesmo e a carretinha rapaziada a carretinha que a gente vai montar certo que é do meu parceiro aí limar ele deu praticamente essa carretinha para gente aí montação nela que ele tava parado com essa carretinha aí ele não tem mais um grandão tá lá rapaziada eu vou mostrar para vocês a carretinha ó certo a gente vai montar um som grandão nela aí vai montar um som na s10 e na carretinha rapaziada que a gente vai fazer um super um super um super eventos aí de carro com som certo rapaziada com sonsão grandão levando a carretinha também dá atenção rapaziada a carretinha tá aqui já no esquema da atenção pai ó cê é louco em olha esse kit rapaziada só não tá muito da hora ainda porque s10 ainda né rapaziada tá original zona só tá com a suspensão a área aí aí com a carretinha então não chama tanta atenção rapaziada mas a s10 aí em si né rapaziada olha o interior dela aí ó lindão hein rapaziada então a gente vai fazer muito vídeo aqui com essa s10 testando aí trolando as interesseira interesseira da s10 aí vai vir como rapaziada daquele jeitão certo acho que até vou fazer um interesseira da s10 aí no próximo vídeo antes a gente montar o som de boche nela aqui certo a gente vai fazer um vídeo da interesseira então já se prepara rapaziada se prepara que os conteúdo aí tá vindo a milhão certo rapaziada e vai ter um easter egg rapaziada tem um easter egg aqui rolando aí falaram que tem um easter egg novo aí da s10 certo não sei se é verdade aí em como o look tá aqui a s10 a gente vai procurar esse easter egg aí no jogo rapaziada certo vai ver se realmente é esse easter egg mesmo se ele tá online certo mano esse interiorzinho dela que tá de malandro rapaziada cê é louco gostei demais tropinha ó cê é louco olha essa configuração que o look tá usando rapaziada esse 10 trovão aí azulzona só roda rapaziada tá meio pequena para ela aí como a s10 tá bem baixa mas ela vai arrumar rapaziada vai deixar esse s10 vocês vão ver vocês vão ver como que esse 10 vai ficar rapaziada esse é um vídeo só de introdução aí do vida real certo é nosso vida real aqui pretendo comprar um santana e futuramente também para trazer uns dívidos aí com ele ser louco rapaziada santana um estrala certo mas por enquanto a gente vai trazer mesmo aí o vídeo com a s10 que é o primeiro carro que a gente comprou certo como vocês sabem eu sou dono lá da pancadão da oficina pancadão pancadão que a pancadão do look né pai tá ligado então é isso o próximo vídeo a gente já vai estar como eu vai estar colocando num somzinho deboche nela e tentando colocar as rodas certo vamos ver se a gente coloca rodinha nova nela e daquele jeitão e se preparem rapaziada se preparem que vai ter os vídeos de interesseira da s10 certo daquele jeitão rapaziada então já massa no like certo tropinha tamo junto agradecer que assistiu esse da verifica o sininho de notificações aí para ver se eu não perdi para vocês não perder nenhum vídeo aqui no canal do look em família então é isso rapaziada tamo junto até o próximo vídeo tropa